Em Noite Solene, na sede da OAB, a diretoria do clube abriu as comemorações dos 90 anos do Uberlândia Esporte. Fotos da trajetória do Furacão da Mogiana, o troféu mais importante do verde pela conquista da Taça de Prata, a antiga Série B, em 84, foram expostos aos convidados. Um seleto grupo que sempre manteve o vínculo com o time. Muita emoção, muito orgulho, na minha pessoa poder representar todas as pessoas que estão aqui hoje, nesse evento, nessa festa, ex-presidentes, ex-conselheiros, ex-jogadores, ex-funcionários e além dos atuais. O clube rendeu homenagens a representantes das classes empresariais, política e a imprensa esportiva. Os radialistas Luiz Humberto Lara e Fernando Garcia, do Grupo Vitoriosa de Comunicações, foram homenageados. Ex-dirigentes do Uberlândia também participaram da solenidade, numa noite marcada pela paixão pelo único time profissional da cidade. A gente fica muito satisfeito com essa data, porém triste só com o título da Taça CBF. Mas, ainda acreditamos que, nessa próxima década, a gente possa conseguir brilhar mais ainda no futebol. Para a gente esquecer um pouquinho da Taça CBF, que todos os anos são lembrados, esperamos de poder dividir isso com os novos colegas, novos amigos, quem sabe os grandes torcedores do Uberlândia Esporte Clube. Tchau! 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 Tchau!